Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal missionário Rafael 2023. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha para nos fortalecer. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos. Os dias como esse que Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Como será a segunda vinda de Jesus, segundo a Bíblia? A segunda vinda de Jesus acontecerá no fim dos tempos e será vista por todos. A vinda de Jesus será um dia de julgamento para todos os povos. Mas para os salvos, o retorno de Jesus será motivo de alegria, porque Ele derrotará o diabo e os levará para morar com Ele na eternidade. Na segunda vinda de Jesus, todo mundo verá Cristo descendo do céu com os anjos. Ao som de trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Todos se ajoelharão para adorar Jesus. O mundo atual será destruído, o reino de Deus será estabelecido e os crentes morarão para sempre com Jesus. Quando será a segunda vinda de Jesus? Ninguém sabe a data quando Jesus voltará. É impossível prever quando esse dia será, porque acontecerá quando não estivermos à espera. Se alguém diz que sabe quando vai acontecer, está enganado. Se alguém disser que Jesus já voltou, não devemos acreditar, porque quando acontecer o mundo todo saberá. A ordem dos eventos da segunda vinda de Jesus não é clara. Na Bíblia, o mais importante é que Jesus vai voltar um dia e devemos estar preparados, porque pode acontecer em qualquer altura. A melhor forma de preparar para a segunda vinda de Jesus é abandonar o pecado e viver para Deus. A vinda de Jesus é motivo de alegria e esperança para o crente. Não precisamos ficar com medo de o que vai acontecer. Para quem rejeitou Jesus, será um dia de condenação pelos pecados. Mas para nós, significa que vamos estar com Deus para sempre, num reino de justiça, paz e alegria. A Bíblia diz que quando os mortos em Cristo ressuscitarem, todos os cristãos que estão vivos serão arrebatados para o céu. Ninguém sabe quando acontecerá, mas será nos últimos tempos. O arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu junto de Jesus, sem morrerem. O arrebatamento da igreja será o grande momento em que o Senhor Jesus virá buscar o Seu povo fiel aqui na terra. Nesse momento, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e todos os redimidos que ainda estiverem vivos serão transformados e glorificados. A palavra arrebatamento é derivada da palavra utilizada na tradução latina da Bíblia, avulgata. Para traduzir o verbo grego harpazo, que significa pegar, agarrar, elevar ou levar pela força. Assim, nas traduções da Bíblia em português, o grego harpagesometa, elevados, é traduzido como arrebatados. A doutrina sobre o arrebatamento da igreja é de suma importância para todos nós, pois todo cristão verdadeiro deve aguardar e desejar ansiosamente por esse dia. A seguir, saberemos um pouco mais sobre o que é e como será o arrebatamento. Quando será o arrebatamento? A Bíblia não informa uma data exata sobre quando será o arrebatamento, mas ela afirma que o dia do arrebatamento já está determinado e só Deus o conhece. Sem tratar exatamente de datas, os cristãos se posicionam de maneiras diferentes com relação ao período em que o arrebatamento acontecerá. Basicamente, existem três interpretações principais sobre esse assunto. Primeiro, pré-tribulacionismo. Essa linha de interpretação defende que o arrebatamento será antes da grande tribulação, exatamente para livrar a igreja do grande sofrimento que ocorrerá na terra. Quem adota essa interpretação geralmente faz uma distinção completa entre Israel e igreja, defendendo que a grande tribulação será apenas para Israel e, portanto, a igreja de Cristo deverá ser retirada da terra. Segundo o mesotribulacionismo, essa interpretação ensina que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Segundo essa posição, os primeiros anos da grande tribulação serão de paz e prosperidade mundial. Mas, de repente, essa falsa paz será quebrada e o anticristo revelará toda a sua perversidade. E é então que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Três pós-tribulacionismo. Essa interpretação defende que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação. Durante esse período, a igreja será duramente perseguida, pois Satanás e seus agentes tentarão a todo custo eliminar a pregação do evangelho. Até que então, Cristo surgirá nas nuvens para buscar o seu povo e trazer grande juízo sobre os ímpios. Durante a maior parte da história da igreja, não houve nenhum debate realmente significativo à ocasião do arrebatamento em relação à grande tribulação. De forma geral, os cristãos concordavam que o arrebatamento da igreja aconteceria depois da grande tribulação. Ou seja, a posição mais tradicional dentro do cristianismo é o pós-tribulacionismo. Todavia, na atualidade, esse cenário mudou e a maioria dos cristãos denomina-se pré-tribulacionista. Embora a maioria nem mesmo saiba porquê, Apesar de os defensores do pré-tribulacionismo se esforçarem para tentar recuar seus ensinos ao período e à posição dos pais da igreja, oficialmente esse tipo de interpretação ganhou força apenas no século XVIII e, a partir daí, foi amplamente divulgada. Como será o arrebatamento? Na Bíblia, encontramos alguns detalhes importantes sobre como será o arrebatamento da igreja. É claro que, dependendo da interpretação escatológica adotada, haverá diferenças no entendimento acerca de como se dará esse momento. Deixando essas discussões de lado, a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente. Isso não significa que ele será secreto, nem mesmo que ele não será precedido por sinais específicos que a Bíblia claramente afirma que irão acontecer, como a proclamação do Evangelho em todo o mundo, a tribulação, a intensificação de desastres naturais, guerras, pestes, a grande apostasia e o surgimento do anticristo. Quando a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será repentino, ela está se referindo ao fato de que a volta de Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente. É por isso que o apóstolo Pedro escreve que o dia da volta do Senhor virá como ladrão. Todavia, é importante entender que os verdadeiros seguidores de Cristo não serão surpreendidos. Ou seja, o arrebatamento da igreja será repentino, mas só pegará de surpresa os incrédulos. Por isso que ele será repentino, mas ao mesmo tempo esperado pelos fiéis. Portanto, o arrebatamento da igreja será um momento de grande alegria para os salvos e de terrível pavor para os ímpios. Os incrédulos serão surpreendidos por uma repentina destruição que virá sobre eles. A Bíblia também diz que o arrebatamento da igreja será um evento visível e glorioso, e o nosso Senhor virá em grande poder e glória nas nuvens. O apóstolo Paulo escreve dizendo que o momento do arrebatamento da igreja será tão estrondoso e grandioso que, dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo descerá do céu. Nesse momento, todos os redimidos encontrarão o Senhor nos ares. Os fiéis que já morreram serão ressuscitados, os que estiverem vivos também serão transformados e receberão corpos glorificados semelhantes ao de Jesus. Esse será um processo incompreensível ao raciocínio humano, tanto que Paulo descreve esse momento como um mistério que ocorrerá repentinamente, como num abrir e fechar de olhos. Com tudo, o próprio Jesus, em seu sermão escatológico, nos exorta a guardar o maravilhoso dia do arrebatamento da igreja com muita vigilância e diligência. A parábola das dez virgens enfatiza claramente esta questão. Devemos almejar o dia do arrebatamento, confortados na certeza de que Deus conduz a história para esse grande momento em que desfrutaremos de nossa salvação em seu sentido mais pleno. A igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimí-los de seus pecados. É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. O que significa igreja? A palavra igreja traduz o latim eclesia, que por sua vez vem do grego eclesia, que basicamente significa assembleia pública, ou algo como reunião dos que foram chamados. É comum escutar que igreja significa chamados para fora. Isso acontece porque o termo grego original é formado por uma combinação de duas palavras que significam chamar e fora. De fato, teologicamente, essa é uma verdade absoluta com relação à igreja, no sentido de que os membros do corpo de Cristo foram chamados para viverem fora do padrão pecaminoso do mundo. Porém, não é exatamente nesse sentido que a palavra igreja é empregada na Bíblia. Os escritores neotestamentários empregaram o grego eclesia no sentido de reunião de pessoas, ajuntamento ou assembleia. No Antigo Testamento, os autores bíblicos utilizaram o hebraico kahal, que significa multidão humana reunida, para designar a assembleia do povo de Deus. Já na Septuaginta, esse mesmo termo geralmente é traduzido pelo grego eclesia. Mesmo no Novo Testamento, por duas vezes o termo eclesia é utilizado para se referir à assembleia dos israelitas. Mas em todas as outras ocorrências, eclesia desagna a igreja cristã, tanto no sentido de sua pluralidade nas comunidades locais, quanto em seu aspecto universal, destacando sua unidade. Ou seja, só há uma única igreja quando a igreja surgiu. Deus sempre teve um povo separado para si. Ou seja, a verdadeira igreja existe desde o princípio. No entanto, a igreja, como o povo escolhido do Senhor, tem sua história desenvolvida em dois momentos históricos diferentes. São eles, os períodos antes e após o ministério terreno de Cristo. No período antes de Cristo, a verdadeira igreja pode ser identificada desde os tempos mais remotos, antes mesmo da aliança com o próprio povo de Israel. Personagens como Abel, Enoque e Noé são exemplos disso, pois amavam ao Senhor e se distinguiam da perversidade ímpia de outras pessoas de seu tempo. Outro exemplo interessante é o do rei Melquisedeque, que mesmo num tempo onde o politeísmo era esmagadoramente predominante, ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. Nesse mesmo tempo, Deus chamou Abraão e fez promessas a ele com relação à sua descendência. A partir daí, salvo raras exceções, a igreja estava concentrada especialmente na nação de Israel. Nesse período, ela cumpria uma série de rituais, ordenanças e símbolos que apontavam para o próprio Cristo já na igreja do Novo Testamento, através da nova aliança em Cristo, cumpriram-se as promessas e esperanças do Antigo Testamento com relação ao povo escolhido de Deus. Sob essa nova aliança, os rituais, símbolos e ordenanças presentes na igreja veterotestamentária foram substituídos pela obra perfeita de Cristo. Qual é a missão da igreja? Basicamente, a missão da igreja pode ser vista em dois aspectos. Primeiramente, a missão fundamental da igreja é anunciar o Evangelho. Ela deve proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, explicando que, através de sua obra redentora, Deus convida os pecadores ao arrependimento e à vida eterna.